Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo às 6 profecias de Stephen Hawking sobre o fim do mundo. Ah, antes de iniciarmos, se você for novo por aqui, que tal se inscrever em nosso canal e ativar as notificações? Somos buscadores de mistérios no YouTube Brasil. E para não perder nada, curta as nossas redes sociais e os links estarão na descrição do vídeo. Como todos já devem saber, o famoso físico Stephen Hawking faleceu ontem, deixando um legado imenso para a ciência. Mas junto com esse legado estão também sérios alertas sobre como a humanidade poderá ser exterminada deste planeta. O renomado físico e cosmólogo que morreu na quarta-feira aos 76 anos. Em sua vida, ele estava ocupado formulando hipóteses de como o mundo iria acabar, e advertiu que os humanos devem deixar a Terra dentro de 100 anos para conseguirem sobreviver. De acordo com o físico, a vida na Terra está em um risco alarmante de ser exterminada por um desastre, como ataques de asteroides, epidemias, superpopulação ou mudanças climáticas. 1. Morte por bola de fogo. Nós todos vamos morrer em menos de 600 anos, quando a Terra estiver tão superpopulosa e o nosso consumo de energia fará o planeta queimar. O professor Hawking estava falando na conferência, Tensengui, na cidade de Pequim, em novembro, onde cientistas de todo o mundo se reúnem para compartilhar ideias. Ele disse, até o ano 2600, a população mundial estará de pé ombro a ombro, e o consumo de eletricidade tornaria a Terra incandescente. 2. Robôs assumirão o mundo. O professor Hawking expressou seu medo de que a inteligência artificial irá substituir os humanos. Falando em uma entrevista ao Iri, ele disse, precisamos avançar no desenvolvimento da inteligência artificial, mas também precisamos estar conscientes de seus perigos reais. Temo que, IA, possa substituir os humanos completamente. Se as pessoas projetam vírus de computador, alguém irá projetar, IA, que se reproduza. Esta será uma nova forma de vida que superará os seres humanos. 3. A agressão humana e a tecnologia nuclear nos matarão no final. Falando a BBC, como parte de suas celebrações do 75º aniversário, ele disse, receio que a evolução incorporou a ganância e a agressão ao genoma humano. Não há sinal de diminuição de conflitos, e o desenvolvimento de tecnologia militarizada e armas de destruição em massa poderia tornar isso desastroso. A melhor esperança para a sobrevivência da raça humana pode ser colônias independentes no espaço. 4. Precisamos encontrar outro planeta para viver dentro de 100 anos. O professor Hawking diz que precisamos explorar nossas capacidades tecnológicas de forma mais aprofundada, para evitarmos a extinção. Se não encontrarmos outro planeta para viver, as mudanças climáticas, a sobrepopulação, as pandemias e as nossas formas de guerra nos levarão ao fim. Isto foi explorado no documentário Expedição Terra Nova deste ano da BBC 2, no qual o professor recrutou o especialista em engenharia gestope Galfard, para explorar a viabilidade de viagens interplanetárias. 5. Donald Trump O professor não se esquivou de criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quando o presidente anunciou em maio que não assinaria o acordo de mudança climática de Paris, que visa enfrentar a ameaça do aquecimento global, Hawking estava entre os oponentes mais vocais. Falando para a BBC durante as comemorações de seu aniversário em julho, Hawking alertou que a decisão de Trump de se retirar iria empurrar a terra à beira do caos. Ele disse, estamos perto do ponto de inflexão, onde o aquecimento global se torna irreversível. A ação de Trump poderia empurrar a terra sobre a borda, para se tornar como Vênus, com uma temperatura de 250 graus, e chovendo ácido sulfúrico. A mudança climática é um dos grandes perigos que enfrentamos, e é um que podemos prevenir, se agemos agora. Ao negar a evidência das mudanças climáticas e retirar o acordo climático de Paris, Donald Trump causará danos ambientais que podem ser evitados ao nosso belo planeta, ameaçando o mundo natural, para nós e para nossos filhos. 6. Busca de alienígenas pode gerar catástrofe. Em julho de 2017, Hawking alertou ser pouco provável que qualquer forma de vida alienígena ficasse satisfeita ao saber da nossa existência. O encontro com uma civilização avançada pode lembrar o encontro dos nativos americanos com Colombo. Isso não deu bom resultado. De acordo com ele, os alienígenas podem ser saqueadores que conquistam os planetas para se apropriar dos recursos. Na minha humilde opinião, muito do que Hawking falou faz sentido, exceto sobre o fato de que os alienígenas viriam para nos destruir. Nenhum ser inteligente iria cruzar a galáxia, gastando recursos enormes, somente para acabar com outra raça, só porque querem extrair recursos de seu planeta. O universo está repleto de corpos celestes inabitados, os quais contêm os mais diferentes tipos de recursos químicos e minerais, e não é necessário entrar em conflito para obtê-los. E não sou só eu que penso assim. O que você acha sobre esse assunto? Dê-nos a sua opinião, e espalhe esta informação valiosa com os outros, para mais notícias do mundo dos mistérios. Aguardem até as próximas novidades. Como sempre muito obrigado por assistir. Se você gostou deixe aquele joinha para ajudar o canal, compartilhe nas suas redes sociais, e se for novo por aqui não esqueça de se inscrever. E se inscrever no canal, compartilhe nas suas redes sociais.